É o próximo, dá uma fotinho. Ó, segura, Felipe, segura. Segura, Felipe. Agora tá boa. Agora tá fácil. Abre a mulher pra lá. Aurentina, aurentina, amor de Deus. Opa! Não, desce nele lá. Tá bom aí, bebê? Não, desce nele lá. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Ó o boi. Pode ficar, pode ficar. Agora troca, agora coloca a lúlia que a gente já vai filmando. Sim, sim, não é, Míri? Desce. Tem uma foto, quero ver, tá? Não deu certo. É. Não é pra você descer não, Felipe. É com a carinha. Não é pra você descer não. Não é pra você descer não. Tchau.